E em encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, nesta segunda-feira, ele agradeceu à presidenta as contribuições do Brasil para a agenda de desenvolvimento sustentável desde o início do processo com a conferência Rio Mais 20 e elogiou o Brasil por apoiar a manutenção da paz. A conferência sobre mudanças climáticas de Paris também foi tema do encontro. Ban Ki-moon citou que a contribuição brasileira representa um forte sinal do compromisso para finalizar um novo acordo climático em Paris. As informações são das Nações Unidas.